Olá, hoje vamos mostrar o trabalho desenvolvido no Centro de Recuperação Nova Esperança, que promove a reabilitação de dependentes químicos com a visão de ser humano integral. O ponto org está no ar. A instituição foi fundada em 1989. Os programas de atendimento oferecidos têm como foco as mudanças comportamentais e a qualidade de vida dos dependentes e seus familiares. Os acolhidos, como são chamados, se envolvem nas tarefas do dia a dia e vão criando as rotinas. Aos poucos, eles vão reconstruindo as vidas que foram abaladas pela dependência do álcool, cocaína e outras drogas. Frank está aqui há seis meses e feliz com o recomeço. Aceitou a proposta para trabalhar como cozinheiro na casa. Eu nunca trabalhei com cozinha, trabalhei com elétrica, eu era eletricista. E foi aqui que eu aprendi a trabalhar com cozinha e peguei gosto pela coisa. E por isso que eu estou progredindo no tratamento e no Serene. Aqui eu aprendi uma coisa. Hábitos, lugares e pessoas. Isso é muito importante para o parar de usar drogas. Então, por isso que eu saí, eu não sou daqui, eu sou do interior de Santa Catarina. E eu saí de lá, eu larguei mão de um trabalho que eu ganhava bastante dinheiro para continuar aqui e, sabe, ter uma vida nova. Eu quero ter uma vida nova. Sabe, um centro de recuperação nova esperança. É uma nova esperança de vida, sabe. Na padaria são produzidos pães para consumo interno. Seu José, padeiro de profissão, colocou as habilidades em prática. Limpeza, jardinagem, cultivo e manutenção da horta são outras atividades terapêuticas que ajudam no processo de reabilitação. Então, assim, eu entrei aqui, eu estava bem debilitado fisicamente, mentalmente mais ainda. E eu fiquei um tempo sem esperança. Até dar um organizado na mente e tal. A partir dos 120 dias, por aí, eu acabei vendo esperança no tratamento. Coisa que eu não tinha. Eu não senti isso daí. E hoje eu estou quase encerrando meu tratamento e estou com esperança lá fora. Estou pronto para sair. O Serene possui estrutura para receber 73 homens e atualmente tem 55 acolhidos. Quartos, ambulatório, biblioteca, espaço para exercício, atendimento terapêutico e lazer são alguns exemplos do que o programa oferece. A fé também é um dos pilares do tratamento. Eu entrei completamente destruído, sem espiritualidade nenhuma. E hoje eu estou saindo, como eu costumo dizer, eu não li a Bíblia. Hoje eu leio a Bíblia. Então, eu estou saindo mais fortalecido. Hoje, o que é lamentável, a maioria das famílias, a maioria do dependente químico já não tem mais apoio familiar. E os que ainda têm a família, muitas famílias acham que isso é só problema do dependente. E às vezes você precisa primeiro conscientizar que eles fazem parte de um processo de recuperação, porque a pessoa que está em tratamento é um membro da família. E que a família pode dar todo o suporte e fazer toda a diferença na questão motivacional para um tratamento e para um cuidado no dia a dia. O Hudson veio de Belém em busca de uma vida melhor. Chegou a ficar em situação de rua durante um ano. Hoje trabalha na instituição, captando recursos. Hudson, qual foi o momento que aconteceu essa virada de chave na sua vida, que você chama de reconstrução da sua identidade? O momento foi quando eu percebi que eu precisava ter de volta o Hudson pai, o Hudson filho, o Hudson irmão, o Hudson amigo. Eu precisava desse Hudson de volta. Então, reconstruir essa identidade, ela se fazia essencial, necessária. E como é que foi o processo? Bom, o processo nunca é fácil, né? É um processo dolorido porque você tem que te permitir a mudança. Mas foi um processo gratificante. O processo desde o início da situação de rua que eu estava em Florianópolis, até eu chegar no Serene, teve pessoas também que me ofereceram essa oportunidade, que conheciam o trabalho que o Serene desenvolvia. E hoje dá essa oportunidade de eu estar reconstruindo a minha vida, porque eu ainda estou em um processo de reconstrução ainda até hoje, né? E permanecerei nesse processo. E não pode deixar de reconstruir, de continuar construindo, né? Quando você chegou aqui no Serene, a gente sabe que é um momento difícil, né? Está chegando num local desconhecido, até se ambientar. Como é que foi esse processo nos primeiros dias, nos primeiros meses? E quais os grandes aprendizados que o Serene trouxe para você? Bom, a chegada foi bem difícil. Ficar em um local com mais 60 pessoas não é fácil. Acostumada a estar sempre sozinha, né? Então, se inserir socialmente de novo, eu creio que foi bem difícil, porque são várias personalidades e eu tenho a minha também. Mas o Serene, com o trabalho humanizado que tem, e na questão do acolher, mas não somente o acolher, ter esse acolher com afeto, oportuniza, na verdade, a gente poder fazer parte dessa reconstrução da identidade. Esse afeto faz com que tu identifique um lugar que tu precisa preencher, faz com que tu identifique que tu é necessário, que tem um lugar para ti, sabe? Porque esse afeto, ele te permite ir além daquilo que tu achava que seria capaz de alcançar. Então, dentro desse processo, desde quando eu cheguei no Serene, acompanhamento terapêutico, tanto na questão das atividades práticas desenvolvidas dentro do Serene, a parte técnica que são feitas nas palestras, também a questão relacionada à convivência entre os pares, né? Então, todo esse processo dentro do Serene, ele é bem estruturado a partir do afeto que eles têm pelo outro, pelo sujeito, pelo ser. Estruturado ao ponto de trazer oportunidades, oportunidade de estudar, oportunidade de ver uma esperança, né? No sentido profissional, de resgatar também o propósito. Conta um pouquinho, você está cursando faculdade, né? Sim. O Serene oportunizou que eu estudasse na biblioteca, né? A gente tem uma biblioteca aqui, inclusive, a gente está querendo revitalizar ela, mas essa oportunidade de estudar fez com que eu pudesse ter também a oportunidade de conseguir uma bolsa. Um funcionário do Serene me acompanhou até a instituição onde hoje eu curso psicologia, né? Se dispôs a estar indo no horário de intervalo, né? Comigo ali. E por felicidade a gente conseguiu a bolsa, né? Eu consegui a bolsa de psicologia 100%. Hoje eu estou no sétimo período de psicologia. Tive a oportunidade também de um resgate profissional dentro da própria instituição que me dá a oportunidade para isso, né? De estar desenvolvendo, de estar sempre me desafiando e eu sempre dando a oportunidade de ir além e me dando estrutura também para isso. Porque tu dá a oportunidade, só a oportunidade por si só, ela não faz tanto efeito. Tu tens que ter também um apoio nas dificuldades que tu enfrentas em meio a essa oportunidade que é te dada, né? E o Serene traz esse suporte para a gente também. Ele oportuniza que a gente vá além, né? E possa se tornar um grande profissional, né? Ao qual eu estou tentando me tornar até hoje, estou tendo essa oportunidade também, né? A nova chance para Ricardo também nasceu aqui no Serene. Ele está sóbrio há 10 anos e depois de concluir o tratamento retornou para a instituição como voluntário. Esta missão o ajuda a ter forças para continuar no caminho de uma vida melhor. Assim, o voluntariado é mais uma força para a minha recuperação. É assim, é o medo, é mais um medo que eu tenho de não voltar a beber. Por quê? Porque eu tenho um vínculo muito forte aqui. Aqui, para mim, assim, não é uma amizade, é uma família. Para mim, são irmãos, entendeu? Todas as pessoas que estão aqui, desde o diretor até os terapeutas e funcionários, para mim, são todos irmãos. Então, isso me fortalece. Sempre eu digo para eles, o Serene, para mim, é uma rocha. Eu estou em cima de uma rocha, entendeu? Eu permaneço em cima de uma rocha e vou continuar em cima dessa rocha. Então, eu não tenho palavras para descrever o quanto o Serene é importante na minha vida, meu Deus. Esses 10 anos de sobriedade, para mim, foi, olha, estão sendo muito importantes. O Serene atua há 26 anos na região da Grande Florianópolis. Rodrigo, existem outras unidades também, né? Isso, exatamente. O Serene, tem o Serene aqui na Palhoça, há 26 anos, né? Trabalhando no atendimento e reabilitação dos dependentes químicos. E também nós temos lá em Blumenau, esse ano completa 34 anos. O Serene da Palhoça, São Bento do Sul, Lapa, Paraná. Tem o Serene lá em Paraná também. E temos a unidade feminina que fica em Tuporanga. Como é que são programadas as atividades que são oferecidas aqui? Isso. O nosso programa terapêutico, ele tem um foco na questão da mudança comportamental, cognitiva e também na qualidade de vida, né? Então, nós temos aqui atendimento individual, atendimento em grupo, temos palestras técnicas, palestras bíblicas, sempre com o intuito de conscientizar os nossos acolhidos, né? A questão da autonomia, desenvolver para eles a autonomia através das atividades práticas, assim como foi filmado antes, né? O senso de responsabilidade, de autoresponsabilização, resignificação, assim como nós vimos nos testemunhos que impactaram bastante quem estava ali por trás vendo, né? Então, a ideia dos nossos grupos, do programa terapêutico, ele é individualizado, a proposta é de 180 meses, são quatro fases e nessas fases ele vai fazendo também avaliações periódicas, né? E conforme ele vai gradativamente crescendo no projeto terapêutico, ele também vai assumindo mais responsabilidades, né? Então, a ideia é preparar ele para a sociedade, para a vida em comunidade, para as suas famílias e, novamente, gerar uma qualidade de vida, né? Essas atividades propostas são desenvolvidas com supervisão. Fala um pouco sobre essa ideia. Isso. O Serene é bem interessante que nós somos, em todos os Serenes, são 70 profissionais, né? Nosso quadro de profissionais são 70 profissionais e, na média, de 250 acolhidos. Então, todas as atividades que são realizadas, desde os grupos, desde as atividades práticas, palestras, sempre tem um funcionário, sempre tem um colaborador conduzindo, né? Então, isso traz um pouco mais de confiança para o próprio acolhido. São profissionais capacitados, né? Todos, a grande maioria, em formação, em graduação. Então, isso contribui e colabora para a mudança no estilo de vida dele, né? Nós, aqui, no Serene da Palhaça, somos em 15 profissionais, todos CLT, né? Com cargas horárias um pouquinho diferentes, uma da outra, mas a grande maioria é 44 horas semanais. A maioria da equipe também mora na instituição. O Serene também tem essa filosofia que traz esse âmbito familiar, que contribui e ajuda para ter esse ambiente propício para a mudança, né? Rodrigo, ainda existe muito estigma, até preconceito, quando a gente fala sobre centro de recuperação? Sim, sim. Ainda existe bastante preconceito, mas é interessante pensar que, se nós olharmos para as famílias, geralmente quase todas as famílias têm um dependente químico ou alguém com problema de álcool, né? E o álcool também é droga. Então, é interessante a gente aumentar um pouquinho, ampliar essa visão do dependente químico, né? Ainda assim, existe esse estigma na sociedade. Nossos acolhidos, algumas vezes, eles sofrem com isso, na questão, às vezes, de procurar emprego, de como se relacionar, de como criar novas amizades, com medo do que o outro vai pensar sobre ele, né? Então, o estigma A, o preconceito A, e é interessante esses espaços que promovem aí uma mudança de vida, como o Serene e outras instituições, para quebrar isso na sociedade, né? Porque uma vida resgatada, uma vida salva, é uma vida que vai botar para a sociedade e vai poder produzir, vai poder contribuir para a gente ter uma vida um pouco melhor, né? Em sociedade. A história de Hudson representa o acolhimento recebido aqui. Ele fez valer a atenção, a palavra amiga e o amor que são capazes de criar novos propósitos e transformar vidas. Você leva no seu celular, eu queria que você mostrasse aqui para a gente uma foto que tem um simbolismo muito grande, né? Simbolismo da foto do Hudson antes. Pode mostrar, por favor? E eu queria que você nos contasse o que essa foto, quando você vê assim, o que essa lembrança representa? Então, até hoje, quando eu olho essa foto antes de entrar no Serene, eu vejo um sorriso angustiado antes de eu entrar no Serene, né? Um sorriso angustiado. E hoje, nas fotos que eu tenho, atuais no meu celular, eu vejo um sorriso de esperança. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto